Em 1978, mais ou menos, é o barzinho do meu pai na rua São Paulo, na rua de cima. Depois a gente mudou com os três, eu não casei, mudrei, tinha uma casinha no fundo. Vem pra cá, depois em 1981, tava no passado quando eu aposentei e vim pra sair do comércio. Vem um monte de freguiça, começou aqui tudo jovem, né? A gente ficou tudo adulto, hoje já tem uns devôos. Hoje eu vi, hoje eu só vou. Já tenho neto com 13 anos, 14 anos. Hoje em dia a turma é uma turma boa, junta, todo mundo é amigo, todo mundo se cumprimenta. Uma das coisas que eu falei até pro Glauco é que tem a mania de cumprimentar coisas que às vezes a pessoa de fora até assusta. A Sousa não fica assim, né? Mas a mania não conhece e tem esses cumprimentos. Pensei muito nisso não, porque a gente fica mais escondido, né? As pessoas conhecem o bar do Rui, mas o Rui muita gente não conhece. Mas você vai mudando, uma hora costela, uma hora dos tipos, uma hora salgadinho, um bolinho de carne que pegou, pegou e todo mundo não lembra, né? Famoso. Preparar psicologicamente, né? Vontade é uma coisa, vontade é vontade de trabalhar. Sonha sempre a dedica, sonha com a dedica. Estou quase trabalhando aqui. É? Sonha, assim. Porque tem muitos problemas, o movimento não vai dar, não damos direito. Você trabalha aqui ou no outro bairro? Não sei. Lembra até do outro bairro? Às vezes até no outro bairro que eu estou morrendo um negócio e tal. Nunca me preocupei com isso, porque eu estou falando, não, a gente vai aprender na vida os baixos, altos, viver conforme a... Não no topo, não, mas nas suas possibilidades, né? Em comemorar o dia que nasceu o filho, o dia que morreu o fulano, o dia que largou da mulher, o dia que voltou. Então... É, ué. A vida vai ensinando, o fregueiro vai ensinando. Agora, eu já falei pro Gabriel, pelo menos eu tenho humildade, queria aprender, querer saber as coisas. Eu já falei pra ele várias vezes, uma mão lava a outra, as duas lava a cara, né? 11 dias, então, não custa nada ver o outro dar certo. Porque se dar certo pra ele, vai tentar dar certo pra mim também, né? Dizendo uma boa sorte, uma boa... bom trabalho. E aí começou o pé quente. Né? É isso aí. Eu sou suspeito a falar com meu pai, Rui, com mais de 40 anos aqui de comércio no bar. Quero desejar sorte e sucesso ao nosso amigo. Lá o que está preparado, tenho certeza disso, tendo o auxílio do meu pai aqui, vai ser show. Aqui tinha um bar também, um campo de futebol. E de lá pra cá que interessei pelo bar. Aqui já é um lugar que eu conheço há alguns anos e sempre achei interessante o bar. É um lugar bastante procurado pelo pessoal, até por ser um bar legal. E quando eu soube da oportunidade, quis aproveitar. Até porque o bar aqui é um pouco diferenciado, né? E tem sim uma procura grande. E tem cliente muito antigo que continua agora, veio voltando e gostando de rever o bar aberto. Isso é legal. Essa é a parte mais interessante, sempre foi a parte interessante do bar. E eu procuro hoje manter o que sempre foi. Que é uma tradição sim do bar e que deve ser mantida. Tudo pode acontecer. Conforme o Rui mesmo falou, em certas épocas alguns clientes mesmo propõem a mudança. Tudo que o Rui aproveitou nesses anos agora pode estar passando e isso é muito bom. Realmente é grande sim, mas estou disposto a encarar esse desafio e inclusive já fazer o convite para todos, os antigos, os clientes, os novos, a comparecer para estar conhecendo esse novo trabalho e o segmento do que já vem sendo feito. Música Eu sou morador aqui da Lapa há muitos anos, acho que um dos fregueses mais antigos do bar do Rui, popular bar do Rui, né? Que hoje não sei se vai mudar o nome. Quero dar boas vidas ao Glauco e muito sucesso para ele. Música 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 Música